Levantou, levantou, levantou Lá na esquerda Vamos, ela é um pouco aí Vamos, vamos, vamos Bora, 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 bora Vamos, vamos, vamos Vamos, botar o dente Vai, vai Tem um tempo aqui, não tira Tem um tempo aqui, bora Fazendo aí, esse não fica aí Faz um depois do outro Deixa eu levantar bem, não É o meu dom, né? Tá, Léo? Dejeitinho, Léo? Bora, vamos! Boa, boa, não vê esse tempo? Isso aqui, vambora! Tem que sair a velocidade aqui, vai! Vai, curtinho, Léo, tá isso! Boa!